O que é a polícia? O que é a polícia? O que é a polícia? Estou subindo então, quero ver hein Os caras estão aí fora o povo, tá ligado? Eles estão armando uma pra nós aí, que eles estão matando nós. Então vai sair daqui com a imprisa. Ei, meus amigos, ei, meus amigos, dá uma força aqui na matinha, meus amigos. Muita polícia no mato, meus amigos. Muita polícia no mato, meus amigos. Muita polícia desenvolve essa ação. Os malucos do exército treinadão desceram no meio da favela de rapel de cabeça pra baixo. Tem noção disso? Olha, picho, o bagulho tá feião aqui. Mano, três horas da manhã eu tô ouvindo um helicóptero passando. Três horas da manhã. Três horas da manhã. Ah, o helicóptero tá passando, passando, passando. No dia seguinte, quando é umas cinco e meia da manhã, os policiais que estavam lá na entrada da favela falaram assim, ó, o exército tá entrando. O exército começou a entrar no complexo do Alemão e no complexo da Penha. Quando o exército começou a entrar, a gente começou a ouvir tiro dentro da favela. Lá no miolo, a gente, ué, como assim, o exército ainda tá lá na porta? O que que aconteceu durante a madrugada? O exército ficou passando o helicóptero e os moleques das forças especiais desceram de rapel. No meio da mata. Quando o exército brotou na porta da favela, os vagabundos correram pra mata. O que entrou lá pra mata, parceiro? Passaram o cerão. O Comanfero, eles andam de preto, né? É o gorro preto. Aí tem a caveira. Quando eles saíam na favela, eles saíam de preto, pô. Todos de preto. Aí, tipo, quando a gente ia pra favela, a gente ouvia os caras no rádio, né? Oi, parceiro, tá na linha? Vai dar merda. Caralho, agora vai dar merda. Mano, tá cheio de exército com touca ninja. Como eu falei, os caras, eles entraram na rua, não sei o que. Quando os Comanfero entravam, eles tinham uns horários que era só os Comanfero que entrava. Quando entrava os Comanfero, entrou os fantasmas. E medo, bô. Porque os caras cheiros derrubaram a laje de uma mulher, meu irmão. Os caras cheiros, eles chegam metralhando mesmo e foda-se. Não quer saber de nada, não. A gente, o Tenente, dizia, não, tem que ter o controle de tiro, não sei o que. Não pode ir. Os cabas querem saber. Comanfero não. Comanfero chegava. Uma gaça turma. Aí você vê que a galera respeitava. É, mano. Cê é doido. Se o cara vê um cara de gorro preto no quartel, cê é doido, hein? Acabou que quando vê assim que o bicho é Comanfero, xixi, Mario. Não olhava ele lá assim. Quando ele botava o gorro preto, parece que o cara se transforma, é, meu irmão. O cara olha pro cara, hein? Parece que os olhos tão pegando fogo. Se vira um monstro mesmo. Não olhava ele lá.